Música Olê, cocada! Tudo bom com você? Eu quero saber o seguinte, você já fugiu de algumas músicas porque elas tinham pestana e a tua mão dói demais quando faz a pestana? Já desistiu de música por causa disso? Então assiste até o final porque eu vou te dar uma dica rápida, objetiva, direto ao ponto, em questão de alguns segundos, nós vamos resolver o teu problema se é que vai cair a tua ficha. Se cair, cocada, babar o problema de pestana. Presta atenção aqui na minha mão esquerda, estou fazendo o acorde de Mi, tá certo? Que é esse aqui, tradicional, é o acorde que aparece aí do lado da tela, tá vendo? Aí agora eu vou mostrar o próximo acorde que é o Fá, presta atenção no Fá. É o acorde com pestana, presta atenção aqui na minha mão esquerda, cocada. Vai lá pra minha mão esquerda, cocada, olha aqui, ó. Eu estava fazendo o Mi, aqui, aí desloquei tudo, ó. Todos os dedos andam um trasto pra frente, uma casa pra frente. Aí eu coloco o dedo 1 aqui que é chamado de pestana. O dedo 1 é o dedo 1 sobre todas as seis cordas, tá? Então, qual que é a dica? Você faz assim, ó. Faz um blam 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 com a voz aí comigo. Vai, vai. No Mi. Aí você faz o Fá. Aí volta pro Mi. Você desloca todos os dedos sem tirá-los das cordas. Você só faz esse movimento, ó. Aí desloca todo mundo pra baixo e... Desloca todo mundo pra cima e... Todo mundo pra baixo e... Cocada no começo vai ser um som meio esquisito, assim, ó. Meio que, assim, ó. Meio que um punzinho, tá? Mas se você ficar praticando... Só a prática vai te trazer a perfeição. Presta atenção. Eu vou te mostrar um outro acorde agora. Que é o acorde de Fá meia pestana. Presta atenção. Você tem ali Fá e Dó na primeira e segunda corda. Então você vai colocar o dedo 1 sobre o Fá e o Dó, como eu tô fazendo aqui. Tá? E pode ser que saia o punzinho, assim, ó. Normal. Você firma o dedo aqui, tá? E depois você vai fazer um outro acorde. Você vai pegar o dedo 2 aqui e vai colocar na terceira corda. Olha como aparece esse acorde novo aí, ó. Na configuração. Apareceu a notinha lá. Aí você faz assim, ó. Ó. Fica um tempo fazendo isso. Depois que fortaleceu o som seu nítido, vai aparecer um novo acorde aqui com a letra F, com Fá. Aí fica assim, ó. O acorde de Fá com quatro dedos, ó. Ó. Vai sair o som de punzinho. Mas você persiste um pouquinho. Olha aqui pro meu rosto, Cocada. O que eu quero te dizer? Isso aqui, Cocada, é uma coisa que depende um pouquinho de paciência. Muitos desistem do violão, desistem da pestana. E pela impaciência não conseguem tocar. Mas o que eu vou sugerir? Faz aí uns quatro dias, dois minutos. Depois mais quatro dias, três minutos. Depois mais quatro dias, quatro minutos. Se você praticar isso aqui por três semanas, um abraço pra dificuldade. Você nunca mais vai ter problema com pestana. Eu quero saber se você gostou da aula. Eu quero saber se você quer a minha ajuda profissional, Cocada. Como assim, professor, ajuda profissional? Eu tenho diversos tipos de curso pra ajudar a galera a se desenvolver no violão. Eu tenho curso aqui pra violão e guitarra. Cursos online no meu site. Cursos desde o pré-iniciante até nível profissionalizante. Eu tenho cursos com outra modalidade, que são os cursos via WhatsApp. São cursos sem teoria, direto ao ponto, sem enrolação, pra você ter resultados na hora. Tenho curso só de música evangélica, de música cristã. Curso pra quem tá no nível zero e curso pra quem já toca e quer se desenvolver. E tenho também o curso de ouvido e a parte de solos. Além desses cursos, Cocada, eu tenho curso no formato de CD-1s. Excelentes cursos pra violão e guitarra, inclusive guitarra avançada. Já deixa o like, deixa o curtir, Cocada. E eu te vejo na próxima dica. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. É isso aí, tamo junto, Cocada.